Olá, está começando o Margem Semana em Revista. A primeira reunião de negociação entre os sindicatos que formam o FEZ e a nova gestão foi cancelada. O tema principal seria o reajuste salarial. Os governistas se comprometeram a agendar uma nova reunião na semana seguinte ao Carnaval. Também foi semana de prestação de contas da Secretaria da Fazenda na Assembleia Legislativa. O novo secretário alegou que os mais de 2 bilhões que sobraram no caixa do ano passado já estão comprometidos. Isso é um absurdo, pois o próprio Ratinho Júnior defendeu no ano passado que esses recursos deveriam ser destinados ao reajuste salarial do funcionalismo. O último assunto é o ponto facultativo no Carnaval. O Sindicato de Saúde é contra a necessidade de compensação dos dias parados. Enviamos hoje um novo questionamento para a CESA. Quer saber mais? Acesse nosso site e nossas redes sociais.